Fala rapaziada, começando mais um vídeo aí pra TV Alve Verde, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal. Essa semana tem jogo do Palmeiras, graças a Deus, né? Estamos aí um tempo sem jogo, então deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal. Bom, vamos lá. Vamos primeiro falar aí do Aníbal Moreno, parece que já tá tudo encaminhado com ele, com o jogador, o volante. O Palmeiras demorou demais, mas parece que pra 2024, segundo aí o lance, o nosso palestra, já tá tudo encaminhado com esse jogador. Outro jogador que foi sondado aí pelo Palmeiras, né? Foi o jogador de La Cruz, exatamente, rapaziada. O Palmeiras sondou o jogador, né? O meia de La Cruz, do River, porém, pra avaliar os valores desejados pelo clube argentino, né? Por uma possível negociação, foram de 18 milhões de dólares, cerca aí de 91 milhões de reais na cotação atual. O Palmeiras, por sua vez, né? Como sempre, sinalizou aí, com no máximo 12 milhões de dólares, que não é pouco dinheiro, né? Dá 60 milhões de reais. Mas as conversas, pra avaliar, não evoluíram, então, essa história de La Cruz aí, é só sondagem pra avaliar mais uma vez. Uma pena, né? Porque é um grande jogador. E um outro jogador que vem sendo sondado pela equipe aí do Palmeiras, né? Pela equipe aí de contratações. Isso se tem uma equipe, né? Mas que o Palmeiras tá de olho no zagueiro canhoto, chamado Mateu Gamarra. Ele joga no Olímpia do Paraguai. É um zagueiro novo, tem 22 anos. E ele foi destaque aí também na equipe paraguaia. Por enquanto, é só ver de longe o Palmeiras com bons olhos esse nome para a equipe em 2024. E uma outra notícia aqui, ainda falando sobre Bruno Henrique, eu vi uma notícia aí do Mauro César, lá na UOL, onde o Mauro César fala o quê? O Flamengo tá perto de renovar com o Gabigol, tudo bem, isso daí não interessa a gente. Mas o acordo com o Bruno Henrique é mais complicado. E o Flamengo não tem esse acordo ainda com o Bruno Henrique. Por quê? Porque o Bruno Henrique, ele quer mais três anos no clube, né? Ele quer mais três anos de contrato com o clube. Três anos com o Flamengo. Mas o clube, mas o Flamengo pretende apenas dar só mais dois anos, né? No início da negociação, o Flamengo queria só dar um. Mas agora passou para dois, mas o jogador quer três. E o acordo financeiro ainda não tá próximo, segundo o Mauro César. Então ainda dá pra ter um pouquinho de esperança no Palmeiras contratar o Bruno Henrique. Olha, a minha esperança é bem... menos de 5%. Escreve aí a sua quanto é. Eu ia ser um jogador extremamente importante pro Palmeiras, ia ser muito bom que viesse o Bruno Henrique, né? Mas vamos ver. Bom, por enquanto aí o que dá pra confiar é que o Aníbal já tá acertado, segundo as fontes aí confiáveis, né? O nosso palestra, que é um site confiável aí do Palmeiras. E por enquanto, os outros jogadores são apenas especulações, né? O Bruno Henrique, eu achei aqui no UOL, né? O Mauro César, que é flamenguista, que sabe ali o que acontece no Flamengo. Então ainda dá pra ter um pouco de esperança no Bruno Henrique. Eu sei que é difícil o torcedor do Palmeiras ter esperança nesse momento, né? Porque a gente já vê as últimas contratações ou não contratações, então a gente já perde totalmente a esperança. Mas é isso, rapaziada. Deixa o seu like, ativa o sino, se inscreve no canal e grande abraço pra todo mundo. E vamos aguardar o Palmeiras a fazer o seu trabalho. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!